E aí só, eu sou Max Zeport, estamos gravando um novo vídeo do canal, já faz um tempo que eu não posto, o último vídeo que eu postei foi no GMV do Need for Speed, e lamento por falta de vídeos de cenas de 20OD, até mesmo dos gameplays também, que eu consigo postar, mas é porque a rotina tá meio complicada, mas... E aí, hoje eu vou fazer mais game para o GMV do 2, hein, vou mostrar os carros novos que eu tenho, eu tive que vender bastante carros, ainda bem que eu não vendi o Skylines, o ETH e o escudo, eu vou trazer um extrato também, que eu ganhei, eu dei bastante para conseguir, porque para ganhar esse carro aí, nossa, é um inferno para desbloquear esse carro, você tem que ir para nós cuidar do Zankyrie, Andurei tem, Andurei sim, Coisa de resistência, Japão, Rio aqui, Apricot Hill, Apricot Hill 200km, hein, nossa é uma coisa do infernal mesmo, pelo amor de Deus, Eu, 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 esse é, mas eu vou... Daí porque eu vou lá, vou gravar o vídeo, Não, já tô gravando o vídeo, Tô até louco aí, Nossa, eu tenho que gravar ela também, mas depois, vou trazer mais tarde ali, Eu tenho que gravar o vídeo no YouTube, aí eu vou ter que ir para Lava Jato aí, É porque faz tempo que eu não trabalho, é porque eu tô desemprego, não, YouTube desempregado, mãe, mas também eu, mesmo assim eu trabalho no Lava Jato, Para quem não sabe, não é só do YouTube também, eu trabalho fora, mas mais dos dias eu fico, sei lá, no modo baiano aí, mas também não só eu tenho que trabalhar, né, trabalhar, também eu tenho que estudar em escola também, porque a escola é, 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 é importante passar de ano, né, porque eu tenho que evitar a escola mais possível, mas também eu tenho que evitar também a faculdade também, mas, então, para eu passar, mas também não é fácil fazer faculdade também, hein, então. Mas eu vou jogar um pouquinho de Turismo 2, para a gente, deixa eu dar umas jogatinas algumas horinhas aí, Vai Need Me Tr fans, né, olha, o Canto man Costa bruita também, quase 17, né, carregou porra do número desse carregador aqui, mas também é nem uma grande router assim, porque eu tomei pau no Supra, na gravação original, mas acabei deletando. Vou pegar outra corrida, hein, pois Eu não quero tomar pau de novo, né Então eu pus pra esse stage Tô jogando no controle, hein Mas futuramente Eu vou trazer outros jogos também Nossa, sempre tem um carro De rádio a todo lado Ô, moço Eu sei, hein Tô achando que eu tô dando corte Na minha mente, eu vou filmar aqui Vou começar logo aí Tô ficando no estilo pesado Ana, é interessante esse jogo é muito bom Pra ser sincero Mas eu prefiro muito atriz no americano Que europeu, porque o europeu, mano Os maiores é tudo músicos que me acalte Eu preciso de eletrônico, hein Não sei porquê o músico da Buda X aí Do Trip 21 aqui Onde teve que ser censurado Instrumento, deixa eu ficar na gente Eu vou pegar o extrato depois aí Pois eu vou sofrer muito Fazer sincero mesmo O extrato desse jogo não é muito fácil de dirigir, não Ele pede muito controle Mas pra quem quiser dar uma dica pra mim Pra... Pra quem manja mesmo Pra quem manja mesmo com esse carro mesmo Pra quem dirigiu Provavelmente eu tenho que mexer suspensão Ou de tração também Ou qualquer peça Se for Coisa é muito chata Eu quero deixar o carro está... Com tração Deixar um carro estável Não estável Porque... Não é fácil não Não dá pra fazer uma... Não dá pra fazer uma curva bem melhor Porque eu só faço uma curva Muito paia, hein Onde eu sei lá Eu trago outro jogo também Mas... Eu pretendi postar esse jogo Eu já postei faz tempo Alguns vídeos de Autorismo 2 Mas eu tô trazendo mais um Eles aqui Eita porra É... Semana atrás Lá domingo Segunda-feira Início da semana Recentemente eu comprei Um fone Tive que pegar um fone com cabinho Baratão aí mesmo Gostou R$7,00 E também Eu... Eu comprei três jogos novos No Play 2 O Crypto Days, hein Pra Tex Não vou passar Nenhum Um de Tony Hawk Project Grove Um monte Do jogo ganho E o Final Fight 94 Provavelmente vocês vão estrear Existe mesmo o Final Fight 94 No Play 2 Existe isso mesmo Foi só para mostrar Na versão japonesa Mas ainda raramente Os... Os camelos Sempre resolvem Me dar um jeitinho Pra trazer pro... Simbentau aqui Sabe como era É... Esse... O Kindle Fire É um dos poucos jogos Que na minha coleção Eu tenho a versão japonesa São versão japonesa Eu... Eu tenho um Sonic 4 Que eu tenho Elas são japonesas E o... Uma coletânea De... Jogo de Rally Que os... Fizeram hein Dois desses são o Sega Rally Porque dois ações São japonesas Esses são os... Os quatro jogos que eu tenho Tirando a Clay Tanji Pra Rally Depois eu... Total são dois jogos Vou vender esse Chase aí É porque... Não vai dar muito não Vamos pegar um extrato aí Pra eu sofrer Mas... Vamos botar no Rally Não vou botar o PicPic aí Porque eu pedi Na primeira gravação Mas... Eu já deixei o vídeo muito longo aí Vamos pegar lá no... É lá Lá no suco Pega um... História História Vamos contar uma história Nossa Que piada ruim Vou fazer um... O... 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 só no 2,1 também só no 2 eu acho que acontece comigo no último 3 e 4 não acontece, ai tá, pô, sempre acontece uma audição aqui vocês já sabem o que acontece dei uma dica não sei, porque pelo amor de Deus tem uma dica depois desse vídeo pô, esse escalo não é muita coisa, pô, eu tenho que explicar pois não é muito fácil correr muito bem com esse escalo isso pode depender oh, caralho eita tomando vagabão esse de de rally mesmo isso não é muito bom mesmo pra ser sincero acho que não tem que trocar de pneu ai, sei lá na verdade não é isso não deve ser uma suspensão que é ruim mesmo estabilidade é ruim mesmo alagamão, hein alagamão mesmo pelo amor de Deus eita porra caiu o celular velho no chão não quebrou não não, gente ele só desmontou aqui agora por que eu vou ir pra lá não sei se eu vou mas acho que eu vou mesmo por que por que por que mano, o que que eu falo que leva é essa não é o jeito da minha é por que não é o jeito que eu vivi que eu vou sentar na cadeira ou na cama porque mesmo assim não é fácil as vezes eu tento ir mas não vou mas é a vida ah, funcionou o conjunto vamos pra última coisa com o meu 155 só vou mostrar os 3 calma porque os tratos eu tenho que configurar mas quem quiser dar umas diquinhas algumas dicas nos comentários do youtube provavelmente eu fico feliz aí com vocês vamos pegar esse carro faz um tempo aí mas mesmo será que eu fui basado em 125 o Fit Tempo acho que sim eu acho ah, esse carro é bom aí também com atenção não, vou pro outro lugar não, será que você engasga o emulador ou o o o o celular não engasga pela noite tem essa tem que que eu tentar não ofício depois eu vou salvar o jogo aí deu tudo errado mas é vamos com esse lugar 3 voltas mano eu não sei se esse carro vai dar conta com esses carros tem um corvette aí no meu lado aí tem que pegar um vácuo aí eu acho que sim o vácuo não funciona desse jogo aí vamos ver se eu vou conseguir porque só é meu fraco 270 lá mas não dá não sou tudo pra conhecer a pista aí é uma pista cheia de reta aí ô filho da puta eu não tem jeito não se esbraia aí já fosse aí é esse eu não tô tendo muita sorte não aqui tomando pau do no skyline por 155 será que eu vou ganhar somente se tivesse muita força ali aí dá muito certo é dá pra empurrar um pouco do cara aí fora aí tem que ser muito escudo mesmo pra proteger a posição aqui ó lá o stein é mais rápido que o meu ele tem mais força aí o meu ele já morreu na quinta marcha aí mas dá tempo pra ganhar aqui isso pode depender a situação os caras batem eu acho ou não eu acho chato do vizinho pra não encher o meu pra pra não me encher só porque esse é o maior defeito pra fazer vídeo é o barulho seja cachorro até barulho de caminhão aqui ave maria aqui ninguém aguenta é por isso que o antieco é aquele espuma aí protetor aí resolveu muito problema ou às vezes tem isso daqui pelo menos já teve essa experiência eu acho pois é caro também pra comprar essas coisas também pra ser sincero tem que fechar os caras também ó lá o covete vai pegar o vácuo mesmo safado esse covete não tem jeito não hein uma vez eu já peguei quase peguei uns com esse carro por causa de 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 aqui pediu porque o sky 4 potes é uma bosta aí o rt3 em original aqui na configuração original da versão modificada do rt3 rt3 não rt4 eu quase falei isso aí não vai não covete você não vai ganhar com meu 155 aspirado pontico não escapa tem ser um carro bom tipo vai mesmo só dianteira só que não só que novidade vai casar com não vai ganhar não é ó mano isso é muito bom aqui achar um carro mano esse carro é muito bom é por isso modificado ele é bom mesmo mesmo que ele é pouco fraquinho mas ele consegue ganhar ele é muito bom de curva mas a velocidade é ok ganhamos finalmente já dá um cavalo de pau aqui o figé bater trazer meu carro e 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 eu não vou ir, porque eu não sou funcionário, eu sou do meu, eu sou do meu, esquece, pronto, finalmente ganhamos, design, fizemos apenas 3 corridas, porque uma hora não vai nem caber espaço, mas dá para fazer algumas gambiá para fazer isso, para continuar a edição do youtube, Bom pessoal, esse é o vídeo de hoje, jogando Gantturismo 2, isso aí, mas para quem quiser, entrar nas redes sociais, tipo, Twitter, o x do Instagram, o nosso server do Discord também, ou até o Revit também, mas provavelmente vocês não vão dar papo com o Revit, porque uma hora eu já estou querendo tirar esse daqui do ar, acho que eu não vou tirar do ar não, mas eu vou continuar utilizando, mas ninguém liga para o meu Revit, mas também outros redes sociais, o Facebook, provavelmente eu não vou usar mais o meu nome, porque é o perfil pessoal que eu tenho, mas eu pretendo eu fazer um perfil próprio do canal, mas... Mas então, acho que eu vou terminar por aqui, eita, pô, pter, eu vou terminar por aqui, deixe seu like, se inscreve, aperte o sininho, compartilhe para a galera ainda, para quem gosta desse tipo de conteúdo, e no próximo vídeo, e fui!